Olá, tudo bem? O Booking View de hoje traz uma obra que homenageia os 350 anos de Florianópolis, com muitas histórias que deixam legados sobre a Ilha da Magia. O livro Nas Asas do Martim Pescador, da Academia Catarinense de Letras, viabilizado com a parceria da Unicred Valor Capital, foi organizado por Salomão Antônio Riba Jr., Lélia Pereira da Silva Nunes e Luiz Alberto Silveira. Essa edição traz a participação de 30 escritores, membros da ACL, que contribuíram com poesias, crônicas, contos e narrativas históricas, demonstrando seus sentimentos por Floriva. A Vitelli Publisher se orgulha de ter publicado este presente para a capital catarinense e agradece seus autores pela confiança. Parabéns a Florianópolis, parabéns a Unicred, parabéns a todos os autores. A Vitelli Publisher